Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, muito obrigado por sua companhia e mais um Líder S.A. que iniciamos agora junto com vocês. No programa de hoje eu entrevisto Sérgio Santos, o General Manager da AMD no Brasil. Há mais de 50 anos a AMD impulsiona a inovação em tecnologias de computação, gráficos e visualização de alto desempenho. Os elementos básicos para jogos, plataformas imersivas e data centers. Centenas de milhões de consumidores, os principais negócios da Fortune 500 e instalações de pesquisa científica de ponta. Em todo o mundo confiam na tecnologia AMD diariamente para melhorar a maneira como vivem, trabalham e se divertem. Os funcionários da AMD em todo o mundo estão focados na criação de ótimos produtos que ultrapassam os limites do que é possível. Nomeado gerente geral em 2019, passando a ocupar a cadeira de principal executivo da companhia para o Brasil, Santos está na AMD desde 2016, quando iniciou sua segunda passagem pela empresa. A primeira durou 7 anos, entre 2004 e 2011. O executivo acumula mais de 25 anos de experiência no setor de TI. Iniciou sua carreira na Itautec. Desde então, passou por grandes empresas como IBM, HP e Microsoft. Sérgio, é uma alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Líder S.A. Eu que agradeço, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Líder S.A. e ao SBT por me dar a chance de participar aqui com vocês. Uma honra para nós. Sérgio, para a gente começar esse nosso bate-papo, gostaria que você contextualizasse para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora um pouquinho da história desse gigante global que é a AMD e um pouco da operação no Brasil. Conta para a gente um pouquinho sobre a AMD. Maravilha. A AMD é uma empresa de tecnologia, obviamente, muito focada no desenvolvimento de semicondutores, mas com uma história de mais de 50 anos. A AMD foi fundada em 1969, no Vale do Silício. E desde então, desde o nascimento da empresa, o principal foco dela era trazer inovação para o mercado. Se a gente pensar do ponto de vista de processadores para computadores, a AMD foi a primeira empresa a quebrar a barreira do 1 GHz, que naquela época era quase que intransponível. Foi a primeira empresa a lançar processadores para computador com mais de um núcleo. Coisa que no passado, cada computador tinha um processador com apenas um núcleo. Hoje a gente fala até em 16, 32 servidores, até com 64 núcleos em cada processador. É uma coisa espetacular. E desde então, ela vem mantendo esse ritmo de trazer inovações para o mercado de uma forma muito consistente. A última inovação que nós trouxemos, que trouxe uma mudança significativa, um impacto significativo, é a produção de processadores para computador e placas de vídeo, que são muito utilizadas aí no nosso dia a dia, com a tecnologia de fabricação de 7 nanômetros, que é uma fabricação de tecnologia que hoje é praticamente a mais avançada que tem. Mas o benefício dessa tecnologia é que ela traz muito mais desempenho com menor consumo de energia, o que é muito importante. Seja para o usuário doméstico, que quer mais horas de bateria no seu notebook, ou um grande data center, que cada watt que ele economiza na tomada tem um impacto gigante no meio ambiente, inclusive. Então, trazer novas tecnologias que tragam mais desempenho, mas também tragam menor consumo de energia, ou seja, uma melhor sustentabilidade, faz parte do nosso DNA. No Brasil, nós temos um escritório aqui em São Paulo, e nós atuamos em praticamente três segmentos da AMD. Desde o segmento corporativo, que atende grandes empresas, pequenas e médias empresas, grandes empresas, seja para PCs, servidores, nós também temos o segmento que atende os clientes de varejo, ou seja, aquela pessoa física que vai no varejo comprar o seu computador, e também temos um segmento para atender o mercado que nós chamamos de gamer ou DIY, o DIY vem do inglês, faça você mesmo, que seja só aqueles entusiastas que eles querem montar o seu próprio PC, ou seja, eles compram as partes e peças e montam o seu PC. Esse mercado está muito ligado aos gamers, que são fanáticos por tecnologia, mas também não é restrito aos gamers. É também, hoje, a gente vê um crescente, aqueles criadores e desenvolvedores de conteúdo digital, que precisam de cada vez máquinas mais potentes para que eles possam executar seu trabalho no menor tempo possível ou com a maior qualidade possível. Sei que, com certeza, tem muitos gamers e muitos influenciadores nos assistindo, sabendo que a entrevista seria contigo. Compartilha conosco quais são as novidades que a AMD está trazendo em relação a produtos para esse pessoal que monta as máquinas e utiliza para uma finalidade um pouco mais específica os computadores mais potentes, ainda que de uso pessoal. Maravilha. A gente anunciou recentemente na Computex novas tecnologias que devem chegar agora no final do ano, que vão melhorar muito o desempenho das máquinas. Ela é um pouco mais técnica, a gente fala que são tecnologias de cache em 3D, ou seja, aquela memória que tem dentro do processador, o que hoje seria em 2D, nós vamos adicionar um elemento a mais para trazer mais desempenho, mas recentemente nós fizemos dois anúncios muito importantes e que para o mercado brasileiro é muito interessante. Por quê? Primeiro, a gente anunciou uma linha de processadores que a gente chama Verizon 5000G, esse G da parte gráfica. O que é isso? São processadores que já tem a placa gráfica dentro do processador. Isso existe há bastante tempo, não é novidade, aliás, foi a primeira a lançar isso lá em 2006, mas a diferença dessa nova linha é que o gráfico que está dentro do processador é tão potente que ele permite o gamer jogar em jogos, a gente chama em 1080p, em Full HD, de uma forma natural, sem necessidade de uma placa adicional de vídeo. E isso é muito importante, Ricardo, porque no momento de hoje a gente escuta na mídia muito falar sobre as criptomoedas, os blockchains, as criptomoedas. E, na verdade, esse tipo de tecnologia de mineração de criptomoedas, ele demanda muito placa gráfica para que esses mineradores consigam obter essas criptomoedas. E isso tem causado até um certo aumento de preço global das placas de vídeo, até uma certa escassez, porque eles estão demandando muito. Então, a partir do momento que a gente lança um processador que já tem uma placa de vídeo potente dentro dele, ou seja, o cliente não precisa nem sequer comprar uma placa de vídeo, ele consegue montar uma máquina, e essa máquina, com esse processador, com esse vídeo embutido, vamos dizer assim, ele já consegue criar conteúdo, editar vídeo e foto, fazer streaming de vídeo, uma série de coisas. No futuro, se ele quiser fazer um upgrade, para melhorar, inclusive, o desempenho, ele pode fazer. Outro lançamento importante, e esse também para o nosso mercado é muito relevante, nós lançamos uma nova família de placas de vídeo para um mercado mais sensível a preço, ou seja, uma placa mais acessível, que a gente chama de Radeon 6600 XT, ou seja, é uma placa que entrega o desempenho necessário para um gamer poder jogar o jogo que ele quer, mas já num preço muito mais acessível, se a gente comparar com os outros modelos top de linha, que hoje estão em preços quase que proibitivos aqui no Brasil, até por uma questão do fator do dólar. Então, são novidades muito boas para o mercado brasileiro, América Latina, entre outros, que permite aos usuários terem acesso à última tecnologia, mas num preço bastante acessível. Sérgio, eu gostaria que você trouxesse um pouco da sua visão e da sua experiência, além de todos os anos de carreira, em relação ao mercado de trabalho de TI, porque eu acho até importante a gente incentivar quem está nos assistindo. É um mercado que está extremamente aquecido, salários cada vez mais altos, há uma escassez de mão de obra. Como você, enquanto principal executivo da AMD, com toda a sua experiência na área de tecnologia, tem visto esse cenário no Brasil para os próximos anos? Nós sabemos que até há quase que uma internacionalização dessa mão de obra, ou seja, tem empresas, por exemplo, portuguesas, com unidades no Brasil, contratando pessoas aqui para trabalhar remotamente, devido à falta que ela até é global. No Brasil, como você entende que a gente pode tentar minimizar esse problema, por exemplo? Nós estamos, se você analisar bem, nós estamos no que os especialistas dizem aí, de um megaciclo de computação de alto desempenho. Ou seja, ainda mais é um fator da pandemia, ele acelerou esse ciclo, a adoção desse ciclo. A forma como nós trabalhamos, a forma como nós estudamos, a forma como nós fazemos negócios, a transformação digital, a inteligência artificial, que é usada em negócios, a computação de alto desempenho para o desenvolvimento de ciência, prospecção de minérios, óleo, simulações, desenvolvimento de indústria automobilística, entre outros. Com isso, se existe toda essa necessidade de poder de computação, de estrutura computacional, obviamente tem que haver uma estrutura por trás para manter tudo isso funcionando. e aí é que entra a necessidade de mão de obra. Então, acho que é importante aqui para o Brasil, obviamente, a gente tem uma deficiência de encontrar profissionais qualificados, até pela nossa estrutura educacional no país, mas acho que é importante haver incentivos governamentais para que a gente possa cada vez mais capacitar os jovens, para que eles possam entrar nesse mercado que é tão promissor e que tenham uma remuneração mais atraente que, às vezes, do que outros segmentos. Então, é de fundamental importância que a gente melhore a capacitação aqui no país para que a gente possa atrair os talentos que vão fazer a tecnologia dar um salto aqui no Brasil. Promissor. E, afinal de contas, né, Sérgio? Tecnologia, como diz a expressão, não tem ré, né? Ela só vai andar para frente. Ou seja, ele é muito consistente para quem entrar nesse mercado ao longo dos anos, mas também para a gestão desafiadora. Afinal de contas, a maioria desses profissionais são da geração Z, os nascidos meados de 1990 até 2010. Quais são os desafios de gerir essa turma que enxerga muito mais importante ser do que ter, por exemplo? Quais os desafios que você encontra na MD? Ela quer sempre o próximo passo. Ela quer resolver o problema agora. Ela já está olhando o próximo. E ela é muito criativa. Então, obviamente, né, para você fazer a gestão desse tipo de mão de obra, pelo menos na minha visão, eu acho que você tem que, obviamente, dar espaço para que eles possam trazer essa criatividade e essa inovação. Porque tecnologia, ela é praticamente, né, só sobre inovação. Então, é importante que você dê espaço para que esses novos profissionais que já estão no mercado, e os que estão entrando agora, eles têm um espaço para desenvolver essa criatividade e trazer as inovações, seja em qualquer campo, né? Porque, às vezes, você usa a tecnologia como ferramenta para trazer a inovação e dar os saltos que nós precisamos até como sociedade para atingir um nível de desenvolvimento maior. É interessante você colocar isso. Afinal de contas, um líder que está na posição como você, numa cadeira tão importante, ter essa preocupação, essa responsabilidade social, também é muito válido. Afinal de contas, a gente está num processo de transformação digital extremamente acentuado, que já acontece, e acredito eu, que tende a acelerar cada vez mais. Como você percebe isso? Quais são as iniciativas que a AMD traz para os seus clientes e para o consumidor final na ponta? Clientes, eu quero dizer, as grandes marcas de computadores que utilizam os processadores, por exemplo. Como que vocês estão vendo as perspectivas para os próximos anos e se tratando da transformação digital que nós vemos acontecer, não só no Brasil, mas no mundo todo? Eu diria que esse é um dos melhores momentos para se estar inserido hoje no segmento de tecnologia. É um segmento que, aparentemente, estava entrando numa curva de amadurecimento, mas nós agora temos a certeza que a gente está apenas começando. A transformação digital, seja dos negócios, seja da forma como nós nos relacionamos pessoalmente, profissionalmente, como nós fazemos as compras, como nossos filhos estudam, como nós nos conectamos, ela apenas começou. Então, a tendência disso é que ela vá se expandir e conforme a tecnologia vá se tornando, obviamente, cada vez mais acessível, a gente começa já a falar de inteligência artificial 5G e tem muito mais para se expandir e tecnologias que hoje nós nem sequer sabemos que talvez daqui a cinco anos estaríamos usando. ou seja, se você pensa hoje os nossos cientistas e engenheiros, eles já estão trabalhando no processador que vai estar no mercado daqui a cinco anos. Mas não é tão simples assim, porque você tem que entender o que vai ter, que tipo de serviço, serviços, perdão, vão ser necessários para atender a demanda da sociedade do ponto de vista computacional daqui a cinco anos. Então, você tem que ser um pouco guru e até um pouco de bola de cristal, porque depois vai ir em cima dessa necessidade que você desenvolve o produto que você precisa para atender a demanda do cliente. Então, é uma expansão acelerada que deve continuar por muitos e muitos anos. Nós comentamos aqui nos bastidores, antes de começar o nosso papo, um desses grandes desafios certamente, e cada vez mais se acentua, é a questão de segurança cibernética. Claro que existem outras empresas que atuam em conjunto, não é a especialidade da AMD, mas como você percebe, Sérgio, a acentuação desse desafio é nos próximos anos. Até brinquei com você nos bastidores que hoje em dia não se bate mais carteira, se rouba pelo WhatsApp. Como você percebe que isso vai ocorrer nos próximos anos e quais são os desafios que vocês têm aí na AMD em se tratando dessa questão? Do ponto de vista da AMD, a AMD tem uma preocupação muito grande com segurança, até quando nós desenvolvemos os nossos produtos. Porque é aquela coisa, segurança, mesmo a segurança física quanto a digital, você tenta se proteger o máximo possível, mas sempre existe alguém que está tentando romper essa segurança e eventualmente pode conseguir. Aí você renova sua estrutura de segurança, seja física ou digital. Para nós da AMD, o que a AMD tem feito ao longo desses últimos anos, principalmente com essa última arquitetura de processadores que a gente lançou, que a gente chama de arquitetura Zen, ela tem inserido dentro do processador camadas a mais de segurança que protegem contra ataques. Ou seja, porque às vezes, quando a camada de segurança, está só na camada que a gente chama de camada de software, sempre vai ter lá um hacker que consegue invadir e entrar e conseguir quebrar. A partir do momento que você começa a colocar camadas de segurança dentro do silício do processador, isso é interessante, você começa a dificultar muito mais. Por exemplo, nós temos na nossa linha corporativa, todos os dados que estão dentro do seu próprio computador, seja aquele dado que está lá na memória, que às vezes um hacker vai lá e invade a memória e consegue ler o que está, na nossa plataforma esse dado é criptografado. Mesmo dentro do seu computador, toda a informação já está criptografada e essa criptografia ela é feita no nível que a gente chama do silício, ou seja, já dentro do processador. Então, fica muito mais difícil um hacker conseguir invadir o seu sistema e conseguir captar alguma informação. E, obviamente, a cada lançamento, essas camadas de segurança vão sendo cada vez mais encorpadas, ou seja, a cada lançamento, a cada atualização, nós temos que reforçar a segurança, porque sempre aparece alguém que consegue burlar toda a estrutura que você coloca. Então, isso é um trabalho contínuo, incessante e não pode se parar, você não pode relaxar com segurança. Chegou a hora da nossa pergunta de encerramento e, naturalmente, eu gostaria muito de saber a sua opinião um pouco a respeito também do nosso país. Para Sérgio Santos, o General Manager da MD do Brasil, qual o Brasil que dá certo, Sérgio? Na minha opinião, acho que o Brasil que dá certo é o Brasil que seja de todos os brasileiros. E, quando a gente fala isso, na verdade, é um Brasil que tem a diversidade e a pluralidade como base fundamental das suas crenças e dos seus valores, não só em campanhas publicitárias, como a gente às vezes vê por aí. O Brasil que dá certo é aquele que o acesso à saúde e à educação de qualidade é um direito fundamental e não um privilégio. O Brasil que dá certo é o país da inovação, do empreendedorismo, da sustentabilidade, para mim, o Brasil que dá certo é o Brasil que democratiza o acesso das pessoas à tecnologia, para que elas possam ter as ferramentas de explorar todo o seu potencial, seja em qualquer área que elas atuem. Com tudo isso, a gente vê que, na verdade, o Brasil que dá certo é o Brasil que nós já temos. O que eu acho que falta é que nós trabalharmos, nos unirmos para trabalhar em conjunto, mais em prol da sociedade do que do individualismo. Eu acho que é isso, ou se não, poderia ficar aqui quatro horas falando sobre esse tema que é bem interessante da gente se aprofundar. Sérgio Santos, muito obrigado por esse papo, nome do Líder SA, um privilégio, uma honra ter você e a MD aqui conosco e, claro, as portas estarão sempre abertas a vocês aqui na emissora. Ricardo, eu é que agradeço, foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês e eu digo mesmo, as portas estão abertas sempre que nós pudermos contribuir com algo, por favor, estamos à disposição. Foi uma alegria e um privilégio contar com a sua audiência em mais um programa. Fica o convite para conversarmos também através das redes sociais no Instagram arroba ricardo.bmq arroba lider.sbt Até o próximo programa. Líder SA O Olhar do Amanhã Oferecimento Marston Soluções em Recursos Humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil o Brasil.